Nós estamos vivendo o sexto domingo do tempo comum e como já ressaltamos, o tempo comum é um tempo de olharmos para Jesus, olharmos para Jesus, para conhecer bem a sua proposta e para nos comprometermos no seguimento de Jesus. Essa é a nossa grande responsabilidade, sermos seguidores de Jesus. E sermos seguidores de Jesus, já nos alerta aqui e cantamos no Salmo, nos alerta o profeta Jeremias nesse texto tão intrigante, tão incisivo, que nos diz, temos que confiar em Deus. O que é confiar em Deus? Como sabemos que estamos confiando em Deus? Temos que estar seguindo Jesus e para sabermos se estamos seguindo Jesus, nós precisamos conhecê-lo e saber. Hoje em dia nós temos até o... Como é que chama? O GPS, não é? Quando alguém não sabe o caminho, faz o quê? Foi no GPS, não é? Eu já vi aplicativo para ensinar caminho confuso, mas igual esses que tem por aí, é difícil. Eles ensinam os caminhos terríveis para encontrar. Mas é sempre complicado ir por um caminho que não sabemos para onde vai. Segue por aí. Ou como diz alguém quando nós pedimos informação, vai toda a vida por aqui. Nós precisamos sempre e buscamos saber para onde nós estamos indo. E Santa Edith Stein nos diz de uma maneira também muito instigante. Sabemos que Deus nos conduz. Não sabemos para onde, nem sempre sabemos para onde. O amor nos conduz. E se deixar conduzir pelo amor, é um grande desafio. Porque nem sempre sabemos quais são as consequências do amor. Não sabendo as consequências, normalmente nós temos medo. E queremos nos proteger. Mas não há uma maneira de seguir Jesus, que não seja ter confiança e saber que o amor nos torna vulneráveis. Não existe jeito de amar e só andar de carro blindado. O caminho do amor, você está vulnerável. Está vulnerável. Não tem jeito de andar de carro blindado. É um desafio. A vida, no seguimento de Jesus e no seguimento amoroso de Jesus, nos faz expostos. Não nos deixa numa redoma de vidro. Nós não ficamos com a segurança que esse mundo dá. E o Jeremias diz para nós, é como a planta, que mesmo no lugar seco, as suas raízes vão procurando a água. Para que no tempo da seca, ela fique verde. E não deixe minguar a sua esperança. Nós vivemos um tempo, nós vivemos um tempo tenebroso, no qual não podemos perder a esperança. Muitas vezes, nós colocamos toda a esperança numa determinada resposta e por isso nos decepcionamos. A decepção, ela vem muito de idealizar a resposta. Nós podemos idealizar nem as pessoas, nem as propostas. E sabemos, sabemos que vivemos situações desafiadoras, complexas. O nosso pensamento, a nossa cognição, a nossa maneira de entender, nem sempre tem possibilidade de entender o complexo, o contraditório, o dialético. Nós queremos entender tudo de uma maneira muito simplista, de uma maneira, de uma lógica muito simplista, deixando de levar em conta a complexidade do momento e das respostas que temos que buscar e construir. Nós temos que buscar uma educação e uma proposta que nos leve à solidariedade, à cooperação. Alguns aqui já ouviram falar de uma grande educadora chamada Montessori. Montessori, pelo menos viram muita escola, um tempo atrás, tinha muita escola que punha uma placa na porta. Método Montessori, já viram? Agora já não está mais tão na moda, não é? Mas tinha muito. Método Montessori. Alguém aqui estudou no método Montessori? Ninguém estudou no método Montessori. A Montessori é o nome de uma mulher, é a Maria Montessori, grande educadora italiana. Que diz, se nós educamos para a competição, nós não vamos ter a paz. Se nós queremos chegar a paz, nós temos que educar para a solidariedade. E aí nós podemos nos perguntar, diante das nossas crianças, se nós as educamos para serem solidárias. Em um mundo marcado pelo individualismo, pela competição e pela meritocracia. Como educar para sermos solidários? Não para sermos os ganhadores, para sermos os primeiros e os melhores, mas para sermos solidários. É difícil, não é? No mundo que nós vivemos, é difícil isso. É um desafio. Mas não vamos mudar essa situação de exploração, de escravidão, de tanta maldade como nós vivemos, se não educarmos para a solidariedade. O evangelho de hoje, nos traz um texto de Lucas, também muito incisivo. E que ele diz, diferente de Mateus, em Mateus Jesus subiu na montanha, em Lucas ele desceu. Em Mateus ele faz oito bem-aventuranças, Lucas fala quatro. Mateus não faz nenhum ai, ai de vós. E Lucas também coloca ai. E Lucas fala no plano, junto dos seus discípulos. E vai dizer para todos, para todos, sem excluir ninguém. Bem-aventurados vós, vós os pobres, porque vosso é o reinado de Deus. É o reino de Deus. O reino de Deus, onde há solidariedade. Onde haja uma forma alternativa de viver e de conviver. Onde não haja imposição, mas onde haja comunhão. Onde não haja acumulação, mas onde haja partilha. Esse é o reinado de Deus. O reinado de Deus, não é um reinado onde se mata um jovem negro, porque ele estava dentro do supermercado, mesmo sendo deficiente, ou tendo alguma dependência, por ser negro, foi tratado de maneira cruel e assassinado por seguranças. Isso não é o reinado de Deus. Isso é o reinado do capital, o reinado da posse, o reinado da força, o reinado da violência. Não de Deus. Não de Deus. Não é o reinado de Deus, como vimos essa semana em João Pessoa, a pessoa armada matar o outro no carro, descarregando a arma no motorista, porque se irritou com a manobra que ele fez. E nós vivemos num momento em que a posse de arma passa a ser um grande alívio para muita gente. Não é. Não é. Vemos nesse caso, matou o outro de uma maneira cruel, de uma maneira assustadora. O reinado de Deus não é um reinado onde, pelo ganho, se mata como embrumadinho. Não é um reinado onde, por causa das chuvas, há desabamentos e pessoas ficam soterradas e perdem tudo. Hoje a nossa cidade está toda sofrida pelas chuvas de ontem, da noite e durante o dia e a noite de hoje. Quanta gente está desabrigada. Hoje pela manhã me espantou a quantidade de moradores de rua que chegaram logo cedo na igreja, pedindo apoio para ter um lugar para dormir essa noite, porque eles estão pensando a noite que passaram, passar a noite inteira na chuva. Nós sofremos quando temos uma goteira em casa. Imagine você ficar a noite toda na rua. Estavam todos muito molhados, pedindo uma roupa seca, pedindo apoio para ter um lugar para dormir. E ontem todos vimos o irmão de rua que morreu no Vale do Anhagabaú, na Rua Formosa, que foi pedir o socorro, não veio o socorro para ele. E quando constataram que ele estava morto logo pela manhã, ficou até o meio da tarde, o corpo molhado na calçada. Desprezado na vida e na morte. isso não é o reinado de Deus. O reinado de Deus é um reinado onde todos somos irmãos. Essa é uma consequência avassaladora que tem que transformar tudo, é que nós não levamos isso a sério. Bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados, os que choram, porque vão rir. Bem-aventurados, quando vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem. O segmento de Jesus é conflitivo. Se você no segmento de Jesus, ama os que Jesus amou, ama como Jesus amou, vai gerar conflito. E Jesus deixa aqui claro, ódio, expulsão, insulto e maldição. Vai ter que enfrentar tudo isso. E Jesus diz também, e esse texto não pode derramar um vidro de perfume em cima dele e tentar mudar, não muda não. Jesus diz, ai de vós, ricos, isto é, aqueles que acumulam em cima da pobreza, e do sofrimento do povo, em cima da pobreza e do sofrimento dos pobres. Isso, vivemos nesse momento de uma maneira tão explícita e tão disfarçada, tão escondida, explicitada. Hoje já, comentávamos isso antes da missa, nós já não sabemos o que é fato e o que é fake. É uma confusão tão grande que você até lê e fica todo mundo pensando, será que é fake? nós vivemos o mundo dos fake news, e eu diria também das pessoas fake. Vivemos um momento das propostas fake. é uma coisa terrível o que nós estamos vivendo e nós precisamos ter lucidez. Não no sentido de querer que ninguém seja perfeito, ninguém é perfeito. Todos nós somos frágeis, todos nós temos complexidade, todos nós temos contradições, mas nós temos que ter, apesar de toda nossa fragilidade e dificuldades e fraquezas, uma direção, uma opção fundamental, uma opção fundamental, uma escolha fundamental, uma direção fundamental, na defesa da vida, dos fracos, dos pequenos, dos pobres. Pois Jesus vai dizer, ai daqueles que já tem sua consolação, que já tem fartura, que ri diante do sofrimento dos pobres, dos fracos, causou imensa indignação nesses dias, aquela sessão no Congresso Nacional, quando todos ficaram de pé para fazer um minuto de silêncio pelas vítimas de Brumadinho e o presidente da Vale ficou sentado. Se ele tivesse, claro, com a impossibilidade de ficar de pé, tivesse um problema sério de saúde, todo mundo iria entender. Mas não é isso, chamar o que aconteceu lá de acidente, dizer que a empresa é uma joia e que o que aconteceu lá é um acidente que não pode trazer desdouro para a empresa, isso é inaceitável. O que aconteceu ali é um homicídio premeditado. e Jesus vai dizer os que vivem na fartura porque vão passar fome, riem, desprezam o sofrimento e aqueles que buscam sucesso e elogio, porque é assim que tratavam os falsos profetas. E Paulo nos diz na carta aos coríntios, a nossa vida é indestrutível, nós vamos viver a vida do amor de Deus para sempre e viver nesse amor sempre para dizer para nós não tenham medo de lutar, não tenham medo de se arriscar, não tenham medo de dar a vida, não sejamos omissos, não sejamos pessoas que querem se proteger em busca de ser bem visto, em busca de estar bem com todos. nós podemos conversar com todos, mas temos que ter uma posição clara, nós não podemos ser comunidades que não tenham fisionomia, que não tenham uma cara, que não tenham um rosto, que não tenham uma personalidade, o que nos dá identidade é Jesus Cristo, o Senhor crucificado e ressuscitado, a identidade quem nos dá é Ele, no seguimento de Jesus, nós vamos achar, apesar de tropeços, de espinhos no pé, de ferimentos, nós vamos achar o caminho amoroso, que nos faz passar pela cruz e que nos leva a ter uma vida, como nos diz Paulo, imperecível e uma vida ressuscitada. Amém. Amém. Amém.